Tronco de Suná, bom Pai, tronco de Suná, bom Pai, hoje é todo o caralho, e o que pode dar e a o que dá, e o que pode dar e a o que dá, e o que pode dar e a o que dá, e o que pode dar e a o que dá, e o que pode dar e a o que dá, e 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 o que dá, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL